Atenção! Você é a pessoa certa para ele. Ele está pensando em você agora mesmo. Ele dá vários sinais e te ignora. Mas no fundo, ele quer conversar com você sem parar. A atração entre vocês será enorme. Ele é tímido, mas está profundamente apaixonado por você. Ele estava prestes a te mandar uma mensagem, mas você pulou este vídeo. Confie em mim. Ele está loucamente apaixonado por você. Você precisa usar este som agora para captar essa energia. Se você apenas usar este som agora e deixá-lo em privado por 27 minutos, você receberá uma grande surpresa. Ele percebeu que com nenhuma outra garota ele sentiu uma conexão de alma tão forte. Você e ele vão ter uma conversa sincera, onde ele vai confessar seus verdadeiros sentimentos por você. Ele vai te dizer que está pronto para se comprometer e quer ter essa vida com você. Certifique-se de clicar no botão de adicionar para tornar isso realidade. Ele é um pouco paquerador, mas no fundo só tem olhos para você. E eu sei que parece impossível, porque ele tem um ego muito grande. Mas ele chorou por você hoje porque acha que te perdeu e que você não quer mais vê-lo. Apenas pense nele três vezes e ele irá se declarar para você dentro de 18 horas. Você colherá as bênçãos. E aí E aí